Tranquem as portas, fechem as janelas, atente-se com ruidos, os nados, grunhidos, respiração ofegante, passos pesados e agito de cachorros, pois um ou mais lobisomens podem estar na área. Fascinados por lobisomens. Olá amigos fascinados por lobisomens. Nada de lenda, nada de ficção, uma verdadeira realidade e os fatos aqui estão. Bem amigos, hoje eu vou apresentar alguns relatos bem curtos, porém bem interessantes, os quais foram enviados por um inscrito que eu já apresentei outros relatos enviados por ele, que são relatos que ele colhe com pessoas de idade, que ele vai conhecendo. O primeiro relato é da cidade de Cascavel, no estado do Ceará, e ocorreu já faz um bom tempo, e foi contado para um inscrito pelo Sr. Bastião, de 78 anos, sobre um lobisomem que era uma moça, e pulava o muro da granja de um sítio, e o dono tinha um cachorro da raça fila brasileiro, que não reagia quando via o lobisomem. Era praticamente como se houvesse uma amizade entre os dois, pois na verdade, a moça que virava lobisomem era a filha do dono da granja, que criou o cachorro desde filhote, e isso prova como um cachorro reconhece um lobisomem mesmo estando transformado. O segundo relato é da cidade de Aquiraz, também no estado do Ceará, e ocorreu há um bom tempo atrás, e foi contado para um inscrito pelo Sr. Geraldo, de 87 anos. Tinham duas cadelas da raça pastor alemão, que levaram uma surra de um lobisomem, que pelo tamanho relatado pelo dono dos cachorros, aparentava ter entre 13 a 14 anos. Seu Geraldo disse, que o lobisomem jogava as cadelas para o alto, como se fossem caixas de papelão. Na época que ele contou para o inscrito, ele chegou a ir no local, e não haviam cortes nas cadelas, mas ficaram machucadas, e ele até pegou em uma delas. E sentiu o cheiro que ficou nela, que segundo ele, sentiu vontade de vomitar. Pois, apesar de cachorros já terem o próprio cheiro, o cheiro que ficou nela, fedia mais que cachorro molhado. Seu Geraldo disse que esse lobisomem, tinha a cabeça de um cachorro grande, e o corpo meio humano. O terceiro relato é sobre um garoto chamado Bruno. Seu pai não era brasileiro, e sim italiano, que acabou conhecendo Rebeca, com quem se casou, e teve Bruno. No ano de 1976, com o passar dos anos, quando Bruno completou nove anos de idade, ele recebeu uma carta que dizia ser de um clã, a qual dizia para ele sair do Brasil, e levar sua mãe junto. E na carta dizia o seguinte trecho, Bruno, você recebeu esta carta, e deve estar com nove anos. E quando Bruno completou os 20 anos, foi com sua mãe para a Itália. E o quarto relato também ocorreu na cidade de Aquiraz, mas este é mais recente. E foi contado para o inscrito pelo Seu João, de 67 anos, e sua esposa, Dona Maria, de 78. Um dos bois, do sítio do Seu João e da Dona Maria, aparecia mordido, e eles pensavam que era onça, mas uma onça não iria só morder, pois, quando é onça, sempre come. E eram mordidas profundas, nas pernas, nas coxas, e no pescoço, como se fossem mordidas de um cachorro muito grande. Mas os dentes são separados, e como eles são pessoas de idade, o caso encontra-se isolado, ou seja, sem ser alvo de notícias, como em muitos casos desse tipo de ataques, acabam sendo noticiados. E sendo assim, sem ninguém para atrapalhar, falando as neiras, dizendo que foi outro animal, sem terem conhecimento, fica até melhor, pois, sempre acabam fazendo chacota. Assim que surgir mais notícia desse caso, ou se o inscrito me enviar novos relatos, eu atualizo para vocês. E aí 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 E aí